Olá pessoal, com grande satisfação estamos aqui hoje, eu, o secretário Eduardo, a Neide Magra, pessoal aqui do Desenvolvimento Econômico, apresentando a Fazenda Moreiras para a doutora Nilda Soares, a diretora da EPAMIG, a empresa de pesquisa de agricultura e agropecuária do estado de Minas Gerais, com vistas à possibilidade de trazermos a EPAMIG para ocupar aqui parte da Fazenda Moreiras e quem sabe termos aqui em breve um centro de desenvolvimento de ciências e tecnologia, é mesmo doutora Nilda? Exatamente, para mim é um prazer enorme, prefeito, vir aqui sob o seu convite, da sua equipe para que a gente vá visitar a sua infraestrutura, é uma fazenda que tão bem serviu o município que hoje com certeza deve e pode tomar outras ações, aqui nós colocarmos outras atividades para o desenvolvimento da cidade. observando aqui a área, é uma área plana, é uma área onde tem uma infraestrutura que precisa ser remodelada, mas a EPAMIG, ela tem essa expertise, claro, a sua missão maior que é fazer pesquisa, que é fazer ciência, tecnologia, inovação e a EPAMIG, ela vem associada junto com essa sua grande missão, também nos últimos anos nós estamos fazendo um grande incentivo a nossa área de ensino. Temos o ensino aqui no Itapa, em Pitangui, temos lá no ILCT, em Juiz de Fora, então portanto carregamos conosco uma experiência, uma motivação muito grande para avançarmos nessa área de ensino, formando os jovens profissionais. E nada melhor do que oportunizar o jovem, em especial aquele que está no interior, mais distante dos grandes centros, concursos em números maiores, em maior quantidade, oportunizar esses jovens de ter no interior a sua grande oportunidade de fazer um curso superior muitas vezes, um tecnólogo que é um curso superior. Então conversarmos aqui com a equipe do prefeito exatamente sobre isso. Vamos trabalhar nessa parceria, vermos como podemos avançar, trazer a EPAMIG para que ela possa ajudar, essa é a função da EPAMIG, ajudar o desenvolvimento do Estado na área de agricultura, de pecuária, nos dois sentidos, ou na pesquisa ou no ensino. Sabemos aqui das novas rodovias que vocês vão fazer para trazer essa facilidade de sair e chegar até Bom Despacho. Então assim, é uma oportunidade ímpar. Fico feliz em conhecer a cidade de Bom Despacho, muito bem recebida aqui, e vamos agora trabalhando nesse tempo para decidirmos o que fazermos, como virmos, e naturalmente buscando apoio do governo e do Estado para que a gente possa implantar aqui aquilo que Bom Despacho realmente merece ter nessa área, que é uma área de um potencial enorme. Doutora, nós agradecemos muitíssimo, contamos o seu empenho, e com certeza que nós teremos o apoio do governador Zema, que é um visionário, que tem feito esse trabalho maravilhoso, haja vista que a colocou na direção da EPAMIG. Nós estamos aqui prontos para ajudar, e com o apoio dele, com certeza total. Com certeza. Com certeza.